Acelera Person, Bruno Xavier, perna esquerda, bateu pro gol, com desvio, Paulo Vitor dominou, bateu, Alan Santos, espetacular, o corte preciso, providencial do capitão, para evitar o empate. Acelera Person, Bruno Xavier, o jogador de 25, o Ronaldo voltou para o balanço, Anderson Jackson, acelera, agora a bola de volta. Acelera Person, Bruno Xavier, a jogadora de área, Gustavo Coutinho, balançou forte, foi desarmado. Passa aí, Lucas Araújo, contra a cópia, o Atlético Henriquez pode pintar. O próximo é o gol, agora fazendo a pressão na saída de bola. O João Paulo, curso a ponte, Martins, foi desmaiado. Leveu pelo Atlético? Sabe o Atlético? O Atlético, perdeu aquela luta. O Atlético, assistiu aqui a bola mais à frente, como Jundi, todo o caminho, ela vai ganhar de volta. Balan Santos Marcelo Chamussa queria a falta Pessoal do time do Tormento também queria a falta Aí tá falando de uma falta Falta do Foi melhor na segunda etapa E já merecia o empate Agora sim O time não reagiu Acabou com um bala na estreia No começo da Série B O Maracena subiu Toda hora que ele for pra cima do Anderson O Anderson com dois pra cima dele E o Francisco vai ter vontade O que tá acontecendo agora no segundo pra ele Ele tava cogitado de fugir Pra final da Copa Num jogo desse vai Tá cravado aqui Tem que se movimentar e vir aqui atrás Pra participar o papo com bola Esse é bom Fica na lateral do campo O dois Lá na área Vem o cruzamento Olha só O Carlos Tem que ser assim, né gente? Não tem que ser assim, né gente? O Pedro não tem sorte em nada O Pedro não tem resultado Vai chegando sete jogos Vem o cinto em torno de fugir Num momento importantíssimo E vem a vencer, a bola é cruzada na área, a torcida é só. Tem uma arrancada final agora. Olha o cruzamento! Uma marca da Copa do Mundo de 2026, do Fernando Diniz, né? E do Fernando Diniz estreia depois. É, galera, presente na arquibancada do estádio de Chapecó para apoiar a chave. Cai o Bento, espera a direita, o gol vai viajando, afasta. Mais atrás a bola para Alain Santos. Canta ainda, Diogo Matheus faz o lançamento, a casquinha do gol. E também a defesa do Alain Santos. Sabia o Andrade. Olha o gol aí, chega aqui por dentro, João Vigra. Ele traz, ele pega ali outro, entende. Gabi e Vasco é o jogo de abertura aqui. No espaço. Sempre está procurando agora a bola aérea do Kleber. Que é verdade! Um avanço para essas pequenas diagonais com esse corpo. Sem essa aí de movimentações que os atacantes fazerem as coisas. Chegar para cortar o Capitão Alain Santos. Marlon. Onde está a bola ali é o Whindersson, a bola chega por ele. Quirino cruzou! E aí, botando o Bento do Alain Santos. Uma vez ali o Mourinho do Vem, Eric e Chiquinho chamadilho para cortar o Alain Santos. Parou, respirou, porque eu não sei o que é isso. Fica com o Camisa 7. Daqui a pouco o Giovanni informa... Daqui a pouco não. Agora! O Giovanni informa quem vem por aí, Giovanni. Olha o salto para Pigeres. Olha para a área Uruguai. O levantamento, bola meia altura, a porta da Alain Santos. Adesões e a cabeça também. É uma posição de Alcântara, sempre bem marcada. A bola na bola! Vai, Guilherme! Vai! Toma! 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 Está bem o Richard, toca na bola. Gustavo Ramos cai, vai de volta a vitória. Este é o João em seguida. O Campe está tentando chegar no gol. O Matheus Anjos perdeu, Alain Santos tirou. O Alain Santos acaba lá para o movimento. O Diogo Matheus se projeta para a vitória. O artilheiro do Tavo Coutinho. Alain Santos, os atletas de linha do Guareli todos no campo de arrago. Alain Santos, os atletas de linha do Guareli todos no campo de arrago. Alain Santos, os atletas de linha do Guareli todos no campo de arrago. Alain Santos, os atletas de linha do Guareli todos no campo de arrago. Alain Santos, os atletas de linha do Guareli todos no campo de arrago. Alain Santos, os atletas de linha do Guareli todos no campo de arrago. Alain Santos, os atletas de linha do Guareli todos no campo de arrago. Alain Santos, os atletas de linha do Guareli todos no campo de arrago. Obrigado.